Olá, muito bem-vindo. Hoje nós vamos falar sobre a estratégia do Extrap Long Put. E essa estratégia, ela basicamente, você compra, vende duas calls, uma put e compra uma put long. Mas vamos ver em que momento que é vantajoso utilizar essa estrutura. Qual que é o momento que vale a pena a gente estar colocando ela em prática? Uma vez que você vender duas calls, você tem aí um risco muito maior. Então vamos estudar isso mais a fundo, tá? Lembrando que essa live aqui é uma live de backstage, dos bastidores aqui, das gravações. E nós temos esse curso aí, que é o Especialização em Bova 11. Se você entrar nesse curso até o dia 30, você acessa tudo pelo Estratégias Léveres, você acessa todo esse conteúdo aqui, que já são 50 aulas. pessoas. É só você entrar, né, seguindo o canal e começar a estudar e vencer o mercado, tá bom? Então vamos lá, vou iniciar aqui a gravação. Iniciar aqui a gravação. E aqui... E aí 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 Olá, muito bem-vindo aqui, né? A mais essa aula dessa playlist, né? Dessa playlist gigantesca que é a playlist do Especialização em Bova 11. Tá? Nessa Especialização em Bova 11, você tem diversas, mas diversas, diversas estratégias e você vai ver qual daquelas que é mais adequada para aquele momento. Entretanto, você não é obrigado a utilizar uma das estratégias. O que você deve fazer é estudar cada uma delas e formatar sua estratégia. Pode ser até que pareça algo assim meio, poxa, mas eu tenho que formatar minha estratégia? E se eu não souber formatar minha estratégia? Mas você vai aprender os princípios básicos que levam as estratégias a serem estruturas vencedoras. E as estruturas vencedoras são quais? São qualquer estrutura? Não. São aquelas que tem o tempo a favor. O tempo a favor é fundamental. Então vamos lá, né? O que que seria o extrato de um put? Ele consiste na venda de duas calls, tá certo? E na venda de uma put. E também uma compra de uma put longa. Então vamos lá. Vamos supor o seguinte, você fala assim, tá bom, então esse tutorial aí eu posso ver em qualquer livro. Não, não em qualquer livro, mas dá sim, né? Dá pra você entender na maioria dos livros quando ele fala de extrato, script, dá pra você entender, né? Dá pra você saber o tutorial. Mas por que comprar uma put longa? Bom, eu tenho que fazer alguma coisa com esse dinheiro, tá? Então eu prefiro comprar uma put longa que ela é mais resiliente. Então vamos pegar aqui um exemplo. Olha, eu vou colocar uma put longa que ela é 101 reais, né? E eu resolvo fazer o seguinte, eu quero fazer um extrato, tá? Se eu fizer isso daqui, vender aqui, por exemplo, duas da A102, que vai ter um prêmio bom. Vender uma da A102. Eu vou pegar o dinheiro e vou comprar uma opção longa. Então esse aqui tá com um mês de vencimento, você vai receber mais ou menos aqui uns, deixa eu ver aqui, 5,80. Vai receber mais ou menos uns 9 reais, tá? Dá pra você comprar aqui uma da X120. Dá pra comprar a X120, tá certo? Dá pra comprar a X120. Aí você vai falar assim, poxa vida, né? Aqui eu tenho, opa, vou colocar aqui 111, vai. 111, vou colocar aqui 1, né? 112, 112, pronto. Então vamos lá. Vou colocar aqui 112. E aí a pergunta é o seguinte, olha, tá no 111. Se ele subir um pouquinho e ficar aqui perto de 112, putz, eu venho maior grana porque os dois acabam virando pó. E aí a questão aí vai ser o seguinte, a questão. Onde que tá aí o meu estoque? Então, se o mercado subir um pouquinho, se ele subir, por exemplo, aqui com 116, por exemplo, esse cara aqui, essa A114, já vai valer 2 vezes 4. E ele já vai ser maior que a X120. Poxa, mas como é que você sabe disso? Bom, porque essa X120 já que tá mais perto de 8 e pouquinho, 9 reais, né? E ele vai se degradar, ele vai perder valor. Se você fez essa operação e esse cara valia, por exemplo, 8,59 reais, o que acontece? O mercado começa a subir, ele perde valor. Não na velocidade de uma putz curta. É por isso que não é bom você mexer com putz curta. Então, essa operação aqui não tá boa não. Ela não tá boa não porque o estoque, ele é muito curtinho. Em compensação, se o mercado cair, ele vai ter se o mercado subir, tá bom? Se o mercado cair, seria uma maravilha. Porque você vai estar no quê? Com uma X120 menos uma N112. Você vai ter o quê? Essa estrutura aqui, que é uma estrutura que tem 8 reais de diferença. Então, o extrape, você não vai utilizar o extrape no seu dia a dia. Onde que você vai utilizar o extrape? Em geral, o extrape só vai valer a pena você fazer quando você já tem, ou você tem muita putz vendida, ou você tem colso branco. Ou então você tem ação. Ah, eu já tenho uma ação, então eu posso fazer um extrape. Beleza. Aí funciona. Aí funciona. Aí a operação funciona bem e você já tem um ativo. Então, se você fizer isso com um ativo, você tem carteira, você fazer um extrape, vale a pena. Vale a pena. Para cada uma ação, por exemplo, que você tenha, por exemplo, para cada uma ação, você pode fazer um extrape, que aí faz bastante sentido. Temos lutado para que homologuem o lançamento das opções da DIV11, que é o ETF do dividendo. Até hoje, não deram resposta positiva, mas com a DIV11 seria muito interessante você fazer um extrape. Porque se o papel tem mais ou menos uma tendência de alta, o papel da plantão, se você tivesse 111, 112. Você faz um extrape lá no 115, a sua chance de ganhar é muito boa, porque se o mercado subir, você tem a valorização do seu ativo. E se o mercado cair, você pelo menos embolsou dois pênus de call e a putz está protegida pela putz longa. Mas convencionalmente, se a gente não costuma ter ações da Nova 11, então o extrape só pode ser utilizado quando, ou você já tem muita putz. Já tem muita putz e eu quero fazer uma operação desse tipo. Então vamos lá, quando você vai usar o extrape, o extrape long putz. Quando já tirar muita putz vendida. Se você já tem muita putz vendida e você quer botar lá mais carga, mais lenha na fogueira, você vai ter que usar o extrape. Porque se você usar o extrape long putz, ou o strip, o extrape long putz, o extrape long putz é mais um para um. Então, uma putz vendida e uma call vendida. Agora, se você quiser forçar um pouquinho mais, tentar ganhar mais colagem, faz sentido quando você já tem putz vendido. Quando você já está muito short putz. Você já está short putz. Então, vamos supor um exemplo aqui. Você está vendido, por exemplo, em 10 quilos, na vez de 15. E o papel estacionado aqui no centro idoso. Você fala o seguinte. Olha, esse cara aqui eu até me garanto nele. Eu até me garanto nele. Eu dou um jeito. Mas eu quero botar mais lenha. Eu quero botar uma carga maior. Então, nesse caso, o que você poderia fazer? Você pode fazer o extrape. Não com volume todo. Não com volume todo. Vamos supor que você fale assim. Eu faço o seguinte. Quando você for fazer uma nova operação. Você já tem um monte de operações. Você quer fazer uma nova operação. Uma das orientações que a gente costuma dar é o seguinte. Olha, faz pequeno. Não precisa fazer grande. Você pode fazer um pouquinho menor. E depois, você monta outra estrutura. Então, vamos supor que acontece o seguinte. Você foi lá e resolveu vender aqui. Duas da... Você está na série B. Você vai mexer lá no... Ainda na série B com J. Vai vender duas da J. Sempre 14. Sempre 13, por exemplo. Vender uma da... É... V113. Pegar esse dinheiro aqui e comprar uma longa lá. Pode ser uma... Uma da P. Uma da P115, por exemplo. Você fez isso daí. Tá? Então, o que você está querendo dinheiro com essa estrutura aqui? É uma estrutura que se o mercado cair. Se o mercado cair. Aí, você tem essa praga aqui com essa, né? Você tem 315 com a V113. E você cozinha esses dois aqui. Agora, caso o mercado suba... Caso o mercado suba, você tem o quê? Você tem um cozinhamento dessas estruturas aqui. Essas estruturas aqui podem acabar virando pó. Então, você passa ele aos poucos. Espera passar o... Vamos supor que você montou isso daqui a... Sei lá... A menos de 25 dias úteis antes do vencimento. A menos de 25 dias úteis. Aí, aconteceu o seguinte. O mercado ficou meio que parado. Você já está oferindo um grande lucro aí. E você acha que isso aqui... Pode ser que acabe virando pó. Aí, você entra com uma outra estrutura, tá? Vamos supor que aqui... Passou-se alguns dias... Veio para 111. Passou-se aqui, por exemplo, mais 10 dias... E veio para 111. Agora, você não vai olhar para a série J. Começa a olhar para a série K. Então, 111. Beleza. Vem aqui, olha... Duas da K, 112. Menos uma da W, 112. Encontra... Talvez, aqui, você já deve comprar a hora T120. Tá? Mas, fazê-lo aos poucos. Fazê-lo aos poucos. Usando aí 10 ou, no máximo, 20% aí que você já está exposto. Está exposto em quanto? Ah, estou exposto aqui em 10 kg. 2 kg, 20%. Faça isso aos poucos, tá? A sua estratégia, a sua estrutura... A sua função aqui está estruturada. De modo em que você possa fazer pequenos movimentos. E ele vai melhorando o seu ganho aqui, tá? Vamos só ver por que a gente não pode desprezar esses 10% de exposição aqui. Olha só. Quanto que você ganha na coragem de uma vez 115? Ah, vai ganhar 80, 90 centavos estourando 1,20. Estourando, estourando 1,20 você vai ganhar. Ah, tá bom. Eu vou ganhar 1,20. Não, beleza. Você pode ganhar 1,20 em quanto, né? Qual é o promotional aqui? É um promotional grande aí. Mesmo que você esteja coberto pela opção, é um promotional grande. Agora, essa operação aqui... Se ela ficar aqui nos 113, o que vai sonhar aqui é em torno de uns 7, 50, 8 reais. 8 reais. A gente vai ficar esse 3 aqui pra zerar. Então, 8 menos 3 dá 5 reais. 5 reais é 5,6 kg de rolagem dessa daqui. Por isso que essas estruturas que nós montamos, Straddle Long Put, Strip Long Put, essas estruturas são estruturas que, efetivamente, vocês devem usar ele continuamente, constantemente. Vamos pegar aqui uma outra situação, em que essa operação pode ser extremamente vencedora. Extremamente vencedora e também pode fazer muito sentido em algumas situações. Então, suponha que tenha acontecido o seguinte, você está numa situação em que uma parte dos seus, das suas opções, uma boa parte do seu, você está virando pó, por exemplo. Assim, olha, eu estou aqui vendido aqui em 20 kg, talvez 115 kg, e o papel foi até 116 kg. Ou seja, dá uma boa cozinhada nisso. E aí você vai falar assim, poxa, e agora? O que eu faço? Eu posso talvez aí fazer alguma coisa pra zerar uma parte disso. Então, minha orientação nesse caso é o seguinte, vende um estaco, vende aqui, por exemplo, olha, 2 kg, dá 116, vai lá no 117. Vende 2 kg aqui, dá J, 117, e vende 1 kg, dá V, 117, pronto. Isso daqui, dependendo da situação da V, 115, de repente, essa operação aqui, ela pode dar uma limpa muito grande nisso daqui. Pega esse dinheiro e compra aqui, por exemplo, aqui, 8 kg de V, 115, pronto. Livrou, quanto? 12 kg aí. Livrou 8 kg, agora são 12 kg que você está exposto aí. Então, se caso o mercado venha a cair, você responde somente por esse 1 kg que você está correndo de risco aqui. Então, usar o instrumento STRAP para essas situações aqui. Quando você está em algumas outras situações, a gente até pode estar usando ele, mas usa o STRAP, lembra das estruturas. O STRAP, o STRAP e o STRIP. Então, o que eu espero? É menos uma col, menos uma put. Menos duas colas, menos uma put. E menos duas colas, menos uma put. É menos uma col e duas put. 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 Então, são estruturas que é bom que nós temos em mente, saber usar elas e saber que elas existem. Elas podem ser usadas também para colagem. Então, você tem lá uma colagem, por exemplo. Vamos supor que você fez uma colagem aqui. Vou pegar aqui um exemplo. Você está aqui comprado em 10 kg da P115 e vendido em 20 kg da V115, por exemplo. Você está nessa situação aqui. É uma situação que você vai pensar assim, poxa vida, né? Acho que está legal essa posição aqui. Então, vamos supor que o mercado dá uma subidinha. Veio até aqui no P115, por exemplo. Veio até aqui no P115, por exemplo. Veio até aqui no P115 e você pensa em fazer alguma coisa, né? Bom, vamos lá. Vamos supor que você vai lá e vende aqui, por exemplo, aqui, 2 kg de... Então, vamos já pensar na série K, tá? De K114. Vamos pegar aqui 2 kg de K114 ou 4 kg de K114, vai? Ou sim, pode ser 6 kg de K114 e vende 3 kg de W114. Vamos supor que isso daqui você conseguiu zerar 20 de V115. Beleza. Então, o que aconteceu? Isso daqui zerou com isso daqui. Então, agora você tem o quê? 6 kg de K114 menos 3 de W114. Mas, você tem o quê? 10 kg de T115, certo? 10 kg de T115. Então, você montou um extrato para quê? Montrou um extrato para limpar essas cuts aí. Só que você tinha 20 kg vendido, não é isso? Agora, você só tem 3 kg. Então, teoricamente, eu tenho 17 kg sobrando. Eu tenho 17 kg. Aí, você vai usar uma outra estratégia para melhorar. Ainda mais, é só para os próprios. Onde está o seu problema aqui? Esse cara aqui, não é? Porque esse cara pode subir e pode te machucar, tá? Bom, vamos lá. Eu tenho aqui 10 kg de T115, certo? Então, quer dizer, se eu começar a fazer broken index aí, eu não teria grandes problemas. Então, uma das sugestões aqui, por exemplo, seria você fazer uma broken index para quem quer se proteger esse cara aqui contra a Alpa, né? Está no 114? Vamos lá. Vamos pensar aqui, ó. Uma broken index aqui, por exemplo, a SLK. Vamos pensar aqui numa X120 menos 2 da... Pode ser aqui do 116, né? Tá? A menos duas da M116 mais uma da M110. Pronto. Você vai fazer essa operação aqui, né? Se o mercado ficar perto, vamos fazer isso aqui com quilote aqui, gente. Com quilote. Eu tenho 6 kg aqui, eu posso fazer aqui com... Até com 12 kg que não teria problema nenhum. Eu tenho 10 kg desse aqui. Vamos ver o que eu faço com 6 kg isso daqui. Pronto. Agora, minha meta é conseguir zerar essa estrutura aqui, tá? Zerar essa estrutura com uma broken index assim. Então, veja, né? Você como podia usar um straddle aqui, né? Ficaria mais leve, tá? Então, nós podemos sim montar várias estruturas, tá? Só tem que tomar cuidado para estar trabalhando separadamente, para não aumentar muito aí a complexidade, e a gente acabar se embaralhando aí na complexidade, tá bom? Então, tem que continuar os estudos, tá? Já tem a playlist aqui, tem a playlist que está aumentando, e também já tem aquele compilado por 50 vídeos, que é bom assistir. Assistam também o compilado dos Reds, tá bom? Então, bora estudar e vencer o mercado, gente. Até a próxima aula aí. Então, é isso aí, pessoal. Então, essa daqui é a aula, né? Referente ao... É a aula 53 da playlist, né? Especialização em volta a 11. Já tem... Quem for membro do canal aqui no Imersão em Opções, até o dia todo, vai acessar todas essas playlists, senão depois o senhor só consegue acessar essas playlists, né? No plano Estratégias Leveres. E agora, o lance é estudar, né? Vencer o mercado, né? Porque o mercado, ele é extremamente hostil, tá? Quem assinou o Leverage, além desse conteúdo, vai ter aqui o acesso à maioria dos vídeos da sala mestre dos derivativos, tá? Vão começar a reorganizar todas as nossas playlists aí, mais organizadas por assunto, por conteúdo, e assim faz bastante estudo. Mas quem já entrou, já assiste aquela playlist lá, Especialização em volta a 11, tá não só a playlist, mas também o compilado, que tem 50 vídeos, valeu? E entre nos grupos do Telegram, que é fundamental pra você interagir e acessar lá as outras playlists, principalmente o link das playlists, que quem tem dificuldade de achar lá no canal, vai em comunidades, que nós, em comunidades, nós temos lá os links, né? Pra entrar lá no Telegram, valeu? Um abraço aí pra todos, tá? Bora estudar, vencer o mercado! Paz, vencer o mercado! Paz, vencer o mercado! Paz, vencer o mercado! Obrigado.